Max Verstappen, Evelyn está no hall dos cinco melhores pilotos da Fórmula 1 nesse século? Justifique Olha é difícil responder isso, na verdade eu não formei ainda a minha lista, porque ela tem quatro nomes, a minha lista tem quatro nomes que eu eles estão lá e dificilmente vão sair tá? Quais são esses quatro nomes? Então, Hamilton, Schumacher, Alonso e Vettel e aí é difícil colocar o Verstappen ainda mas ele merece ele está merecendo, mas ele não ganhou o título ainda, ele não foi campeão é verdade, isso pesa muito, mas ele também fez coisas que são dignas de muita de muita nota, né? Então, por exemplo ameaçar a hegemonia da Mercedes agora corridas em que ele encarou a Mercedes, o Hamilton sem ter o melhor carro a própria carreira dele na Fórmula 1 é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Então, assim mas aí, ao mesmo tempo você tem um Montoya você tem um Kubica antes da antes da do acidente o acidente do Rally então, você tem alguns nomes que é difícil você deixar também de lado, né Gá? Não, eu acho que você está enrolando tal qual o final do Paddock GP eu imagino eu já não já não se enrolai moça seja objetiva nessa CPI essa relatoria não, mas é porque não é tão simples assim, né? por exemplo tem outros tem o Button que foi campeão tem o Rosberg que foi campeão né? então, assim você tem alguns nomes interessantes quem é o quinto nome que tu põe na lista? eu posso pensar mais um pouquinho? não, o Verstappen vai tu pões, então Gabriel a sua lista começa com os quatro nomes da Evelyn então, a gente está falando dos melhores certo? e não dos maiores porque aí eu acho que é diferente a lista se a gente falasse dos maiores eu acho que todos os campeões teriam que estar na frente do Verstappen se eles foram campeões eles são maiores mas quando o assunto é melhores aí é diferente então eu concordo plenamente com os quatro eu acho que não dá pra mexer neles eu tenho muita dificuldade com o primeiro lugar sempre que pergunto do Heimlich eu empaco eu coloco os dois em primeiro e dane-se e aí em terceiro Vettel em quarto o Alonso em quinto o Verstappen de melhores tá? porque eu acho que o Verstappen ele não tem ainda sem título ele ainda não tem o tamanho do Rosberg ele ainda não tem o tamanho do Button ele ainda não tem o tamanho do Kimi não tem o tamanho do Hakkinen que foi bicampeão e por mais que tenha sido no outro século ele ainda correu uma parte nesse século atual mas eu acho que falando de técnica falando de velocidade pura eu acho que o Verstappen é o melhor deles ele é melhor do que o Rosberg que o Kimi que o Button que o Hakkinen até que o Montoya que eu considero um gênio então pra mim o Verstappen tá em quinto então o Montoya pra mim assim ficou muito porque eu gosto sabe foi assim o Montoya tem até uma memória afetiva ele é um grande gênio mesmo é claro que as coisas não caminharam como deveriam ali muitos erros dele muitos erros de decisão que ele tomou também ao longo da carreira na Fórmula 1 mas assim de pilotagem pura assim pô o Montoya tá muito à frente desses caras na minha opinião do Rosberg do Button entendeu até de por exemplo aí você vai deixar aí tem outros tem os brasileiros também porque em alguns momentos por exemplo o Felipe Massa foi muito bem ele guiava muito guiou muito bem em um recorte de tempo o Barrichello em alguns momentos então assim é muita gente né pra você fazer uma você ter uma lista assim então é claro que assim esses quatro eles mudaram o esporte de várias formas eles transformaram de muitos momentos eu coloco o Alonso na frente do Vettel porque eu acho porque eu acho que o Alonso é mais é mais piloto que o Vettel em muitos aspectos e que também teve essa questão do Montoya né de você tomar certas decisões é claro que hoje falando é uma coisa né na época ele não não tinha essa noção mas assim ele tirava daquela Ferrari por exemplo quando ele teve uma disputa mais acirrada com o Vettel ele na Ferrari e o Vettel na Red Bull ele tirava mais daquele carro do que nenhum outro piloto poderia fazer entendeu então assim sabe então por esse critério o Vettel o Alonso na minha lista vai na frente do Vettel e o Vettel a vitória com a Toro Rosso depois os títulos com a Red Bull muito quebrando esses recordes aí de pouca idade e comandando essa equipe então assim também você não pode deixar isso fechar os olhos para isso então é uma combinação de maiores e melhores também mas eu acho que a história do Verstappen é muito interessante ele muda a Fórmula 1 porque ele entra muito jovem força a FIA a mudar completamente a questão da superlicença e tudo mais e ele já chega forte na Fórmula 1 então assim ele vai só ficando mais forte e coisas que muitos pilotos levam muito tempo para atingir o nível de pilotagem que ele não levou e ele comete sim muitos erros e tudo mais mas assim a curva de crescimento dele é muito grande e muito rápida também então assim não tem como você deixar ele de fora né